Alguém consegue amar o homem doença O hálito inflamado do homem doença Exala o cheiro da falta de assunto A surdez é a sua nova companheira Suas partes baixas ardem E a cada dia mais Ficam verdes Como comida estragada Homem é doença O homem doença Ele observa tudo E nada lhe nota O suor escorre em sua testa Olha o lenço O cheiro encharcado Sem crenças Sem futuro É Sim Nada É Nada Nada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Johnny's Flay não tem medo do perigo Johnny's Flay só quebrou a opinião Johnny's Flay ficou envergonhado Johnny's Flay quebrou o violão Johnny's Flay Johnny's Flay Johnny's Flay Johnny's Flay Johnny Stray não tem medo do perigo Johnny Stray só quer dar opinião Johnny Stray ficou envergonhado Johnny Stray quebrou o violão Quebrou o violão Corre Johnny Stray 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 I will look like my father Come on! This is useless This is very useless This is useless This is very useless Come on! Come on! It is circles of praise This is on the beat, I will regret I will watch this on the beat I don't know how to dance on the beat Fuck! Come on! This is useless This is very useless This is useless This is very useless Come on! I died on the beat I don't know how to fight my father Come on! Come on! This is universal This is useless E assim? or uumos used on his family e urs huh urs with, urs Da isso urs or ads urs or ads urs or ads urs or ads urs wenn Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto